Se eu não te encontrar, no irmão que sofre, no irmão que chora, no irmão que ri, Não vou te encontrar, nem na oração, nem nos meus amigos, nem também no livro que falou de ti. Eu não sei amar, eu não sei rezar, se eu não te encontrar, ao meu redor, se eu não te encontrar, Se eu não te encontrar, no irmão cansado, que fugiu da vida, que fugiu de si. Não vou te encontrar, nem na oração, nem nos meus amigos, nem também no livro que falou de ti. Eu não sei amar, eu não sei rezar, se eu não te encontrar, ao meu redor, Se eu não te encontrar, que será de mim, que será de mim, que será de mim.